Oi, pessoal! Voltamos aqui. Espero que tenha dado tempo de tomar aquele cafezinho, tomar um, sei lá, uma água, comer alguma coisa. Vamos direto aqui trabalhar com os conceitos sobre mediação que vocês precisam saber para a prova de vocês. Falamos, então, das modalidades de mediação, são modalidades importantes, e vamos entrar no estudo da Lei nº 13.140, a famosa Lei da Mediação. Lembrando que essa lei estará em vigor a partir do final desse ano, daqui a mais alguns dias, e sua prova vai ser corrigida, provavelmente, a partir dela. Mediação extrajudicial e mediação judicial. Nada de mediação intrajudicial, esquece isso. Mediação extrajudicial ocorre quando as partes optam por tentar resolver o conflito por meio da mediação antes de ingressarem na via judicial. Antes de ingressarem na via judicial. As partes pagam os custos da mediação. As partes escolhem sempre o mediador. Sempre. Mediação judicial. Olha como é diferente. Quase saiu reto. O que é mediação judicial? É a que se dá após a ação já ter sido proposta, quando, então, as partes tentam um acordo facilitado pelo mediador. Ponto importante, que acabei pulando aqui. Para que serve? Esse conjunto de métodos extrajudiciais são úteis porque desafogam o sistema judiciário, são mais rápidos, são participativos. Tem uma possibilidade, em especial a mediação, de aprofundar mais nas causas do conflito do que o próprio rito tradicional do processo judiciário. Então, desafoga e dá celeridade ao processo. Vocês já devem ter ouvido falar de histórias de processos judiciais que demoravam 30 anos ou até mais. É verdade. Isso acontece. Geralmente, acaba sendo um pouco mais rápido. Por exemplo, na mediação, nós temos processo de 60 dias. Dando para prorrogar um pouquinho. Mediação judicial. Nós vamos ver daqui a pouco. Mediação judicial é a que se dá após a ação já ter sido proposta, ok? As partes pagam os custos da mediação, mas pagam a remuneração do mediador? Não. Opa. Não. Se ele for funcionário já, não pagam. Não pagam. O serviço que o tribunal já oferece. E se elas não tiverem condições de pagar? É claro que não vão pagar. Em caso de necessidade, elas vão recorrer, vão ter esse serviço oferecido gratuitamente e não terão esse pagamento. Agora, o problema é todo esse. Eu falei para vocês que havia um conflito de redação entre a mediação judicial e a mediação extrajudicial no que tange o que está escrito lá no Código do Processo Civil e a Lei de Mediação. Não falei isso? Pois é. Aqui nós temos o problema. Quem que escolhe? Segundo a Lei de Mediação, quem vai escolher não é a parte. Nenhuma das partes vai ter essa escolha. Segundo o Código do Processo Civil de 2015, de 2015, opa, saiu de 2045, as partes vão escolher. Para a prova, qual que eu levo? As duas coisas. Olha só. E quem escolhe o mediador judicial? Não sei. Essa polêmica ocorre nesse ponto em função das divergências entre a presente lei, a Lei nº 3.140, guarda esse número, e o Código do Processo Civil de 2015. Segundo o Código, as partes podem escolher o mediador judicial. Veja o que diz o artigo 165, parágrafo 1º, do novo CPC, que só entrará em vigor em março de 2016. Quando vocês já estiverem pensando já na posse, não é verdade? Artigo 168. As partes podem escolher de comum acordo conciliador ou mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no Tribunal. Olha essa liberdade dada. Olha essa... Uma verdadeira liberdade. Porque assim, no nosso... Na nossa lei de mediação, a ideia é diferente. Segundo a Lei nº 13.140, 2015, as partes não podem escolher o mediador judicial. Ela diz o seguinte... Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes observadas expostas no artigo 5º desta lei. Qual que é a ideia? Além deles estarem no cadastro do tribunal... Cadastro do tribunal. Está em lei isso. Nós vamos ver daqui a pouco. Não tem essa história das partes aceitarem, não. Para concurso, qual que eu levo? Se eles citarem a lei da mediação, as partes não escolhem. Ponto. Quem escolhe? É o juiz. É o juiz. Se citarem o Código do Processo Civil. Aí é outra coisa. É, a coisa muda. De fato, eles vão poder escolher. O que eu quero que você deixe bem claro aqui, pelo menos na sua mente, é o seguinte... Apesar dessas duas leis não estarem vigentes atualmente, nesse momento que estou gravando aqui o vídeo, elas podem cair. Então, eu vou sempre citar o Código do Processo Civil. Está certo? Porque... Nesse caso de divergência aqui, por exemplo, é a própria doutrina, a própria prática vai realizar esse tipo de distinção. A própria jurisprudência. Aliás, a própria prática, a própria doutrina. Bora entrar aqui, de fato, no estudo aprofundado da nossa legislação comentada. Artigo 1º. Dá uma olhada. Pega o seu PDF, deixa ele aberto. Esta lei dispõe sobre mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Essa parte da administração pública eu vou pular porque não é tão útil para a gente, pensando... Não é prova de direito, é prova de psicologia. Na minha modesta opinião, não faz muito sentido, apesar de ter colocado na integralidade essa parte para que você leia no nosso PDF. Mas não vou abordar, vou abordar só a metade inicial dessa legislação. Muita gente já deve ter dito agora. Ufa, que bom. É verdade. Parágrafo único. Considera-se mediação... Olha que legal. A atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais de controvérsia. Primeiro ponto. Atividade técnica. Então, o cara precisa ter uma formação. O cara precisa ter um domínio dos processos, uma atividade técnica específica para algumas áreas. Como eu disse, direito da família, direito empresarial, são áreas técnicas diferentes. É uma área técnica que vai ajudar no processo, que vai dar um posicionamento. Tem um terceiro imparcial. Quem é esse terceiro imparcial? Obviamente que é o mediador. Ah, Marcio, mas o conciliador, na conciliação, ele é um terceiro imparcial? Ele é um terceiro imparcial. Mas ele não dá opinião? Ele dá opinião, mas ele não assume nenhuma das posições. Sem poder decisório. Voltando aqui para a mediação. Sem poder decisório. Aqui é diferente da conciliação. Nós já sabemos, já falamos disso. É escolhido ou aceito pelas partes. Ok? De acordo com a lei. Estamos dentro dela. E vai trabalhar para essa resolução de controvérsia de modo consensual, de modo cooperativo. Tranquilo? Olha só. Lei número 13.140. Ela vai apresentar os princípios da mediação. Quais são? Imparcialidade do mediador. Isonomia entre as partes. Oralidade. O que é essa oralidade? Tem que comunicar. Tem que botar as pessoas para conversar. Você não vai fazer a mediação pelo WhatsApp. Não é escrito, não. É falado. Informalidade. Pô, Alisson, quer dizer então que não tem processo? Não, tem processo. Tem procedimento. Mas não tem aquela pompa toda do sistema jurídico de falar, Vossa Excelência, vá por favor. Se juntar com os seus? Não rola isso. Autonomia da vontade das partes. A busca do consenso. A confidencialidade e a boa fé. Vai ter um artigo, por exemplo, uns três ou quatro que vão falar dessa confidencialidade e das exceções. Mas a regra é confidencialidade. Combinado? E a boa fé. Parágrafo primeiro. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Presta atenção. O que é isso? O que é a cláusula de mediação? Pode imaginar que eu estou com... Acabei de abrir uma empresa com o meu sócio. E aí nós temos lá um dos artigos. As partes concordam que em caso de problemas, de conflitos entre os sócios, recorrer-sear ao serviço de mediação bancado pelas partes, com o objetivo disso, disso, isso. Isso aqui está no contrato fora do processo de mediação, mas é uma cláusula de mediação. Que está dizendo o seguinte, olha, em caso de conflito, você vai recorrer primeiro à mediação. E essa cláusula obriga isso, pelo menos que eu compareça à primeira sessão. Depois posso até desistir, mas a primeira sessão é obrigatória que eu compareça. É isso que vai ser apresentado agora. Na hipótese de previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião da mediação. Sempre? Sempre. Só que tem aqui, olha, ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Eu posso ir na primeira e faltar o resto. Não concordo, não quero continuar com a mediação. Mas na primeira eu apareço lá, fico com o braço cruzado, só falo na presença do meu advogado e tal. Artigo 3º. Pode ser objeto da mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. No material de vocês, eu fiz um aprofundamento com relação a isso. O que são direitos disponíveis? São aqueles direitos que você tem o direito, claro, de negociar. Então, sei lá, o custo dessa régua, o custo de uma aula, o custo, enfim, direitos de propriedade, uma bicicleta, uma casa. São direitos disponíveis. Todo direito disponível, em tese, ele é negociável. Ele admite transação. Essa transação, aqui, dentro da área do direito, significa o seguinte. Um conjunto de concessões mútuas. Espera aí, você não quer pagar tanto, mas você já está com o bem que eu passei para você. Paga pelo menos tal coisa? Eu estou abrindo mão. E ele não queria pagar nada, né? Ele também está abrindo mão de uma posição. A transação tem a ver com um conjunto de concessões mútuas. E o que são direitos indisponíveis? São aqueles direitos que você não pode negociar, em hipótese alguma. Mas, Brasil é Brasil, na verdade, a gente pode acabar fazendo uma certa miscelânea. Então, tem alguns direitos que são, em tese, indisponíveis. Alguns tipos de direitos trabalhistas, por exemplo. Onde nós podemos ter uma certa transigência, como está acontecendo. Uma certa negociação, até um certo limite. Nem todo direito indisponível é transigível. O transacionado, transação, transação é a palavra certa. Nem todo direito indisponível pode ser transacionado. Alguns podem, mas ainda até um certo limite. Exemplos de direitos indisponíveis. Direito à vida, direito à liberdade. Liberdade de pensamento, por exemplo. Seguindo aqui, senão a gente acaba entrando num jurídico de queixo forte. Lembrando aqui, não é transição, não. É admitem transação. É a troca. É o conjunto de concessões mútuas. Parágrafo primeiro. Primeiro, a mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Então, a mediação total, mediação parcial, como nós falamos na aula passada. Parágrafo segundo. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo. Exigida a outiva do Ministério Público. Ou seja, em caso de direito indisponível, para que o resultado da mediação tenha o seu efeito, nós temos que ter a homologação do juiz. Então, ele deve falar, não, está certo, está adequado. E o Ministério Público deve estar ciente do que está acontecendo. Combinado? Essas duas opções. Alisson, e no caso da mediação para direitos disponíveis, eu preciso desse rito? Não. Esse parágrafo segundo não vai se aplicar ao conceito aqui de direitos disponíveis, só de direitos indisponíveis. Vamos falar dos mediadores de um modo geral. Mediador de um modo geral. Dá uma olhada. O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. Então, aqui nós estamos falando do mediador judicial e aqui do mediador extrajudicial. O mediador conduzirá o processo de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. Em todo caso, aos necessitados será assegurada a gratuidade da mediação. Ok. Mas, Alisson, e aí? Eu estou lá em uma empresa privada querendo fazer a mediação, não tenho condições de pagar. Eles vão me aceitar? Não sei como é que isso vai ficar na prática. Mas, em tese, isso aqui só é aplicado aos mediadores designados pelo tribunal. Os mediadores dentro do processo jurídico, mediador judicial. Artigo 5º, aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais do impedimento e suspeição do juiz. Qual que é a ideia? O mediador pode ter algum relacionamento com alguma das partes, pode ter algum interesse. Não. Ocorrendo isso, ele tem que se declarar impedido e não pode realizar a atividade de mediação. Mesma coisa que é conferida ao juiz, esse tipo de limitação. Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar as partes antes da aceitação. Palavra simples e besta, mas que derruba muito o candidato. Antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito. Oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer uma das partes. Então, falando do mediador extrajudicial, as duas partes têm que acordar. Não é só uma das partes, não. Esse mediador aqui, ele tem que levantar as informações para saber se está tudo ok. Se nenhuma dessas pessoas se sente constrangida ou se há algum tipo de problema de fato de interesse com relação à sua atuação. É uma obrigação que esse sujeito aqui tem. O mediador fica impedido pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer uma das partes. O mediador não poderá atuar como árbitro, nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que ter atuado como mediador. Pô, pegar o mediador, ele vai ser testemunha do processo? Não, não vai. Não vai ser testemunha do processo. É uma outra lídia aqui. É uma outra esfera, aliás. O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público para efeito de legislação penal. Fez alguma besteira? Beleza. Responde igual. Responde igual. Então, os deveres são iguais na legislação penal. E na legislação civil, na questão civil? Não. E na questão administrativa? Também não. É legislação penal. Então, se eu estou falando de um mediador extrajudicial, ele vai responder penalmente do mesmo jeito que responderia um mediador judicial. Vamos falar agora dos mediadores extrajudiciais. Artigo 9. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz, que tenha confiança das partes. Essa parte da confiança é fundamental para o mediador extrajudicial. De acordo com a lei, no caso da mediação judicial, não é relevante. Nós sabemos que tenha confiança das partes e seja capacitado para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade, de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Você está falando, então, Alisson, que eu posso tirar, fazer meu curso, por exemplo, lá de mediação e tal, sem ter o segundo grau, sem ter o registro no conselho de psicologia? Pode. É o que está escrito aqui. Essa questão do segundo grau é um pouquinho polêmica, mas eu abordo o que está escrito estritamente aqui na lei. Não tem esse requisito. Não tem esse requisito. Vamos seguir. Vamos seguir. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Aliás, desculpe, eu acredito que para fazer a prova lá do CNJ ou dos tribunais, para conseguir essa certificação, que é necessário para ser mediador, é necessário o segundo grau. É necessário, aliás, o terceiro grau. É necessário o terceiro grau completo. Deixa eu me retificar aqui. Artigo 10. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Eu quero que você grife com sangue no material de vocês essa palavrinha. Poderão. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê. Estamos dentro do contexto do mediador extrajudicial. Parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todos estejam devidamente assistidos. Para preservar o equilíbrio. Então, as duas partes acabam sendo assistidas. Uma apresenta o advogado? Você pode apresentar também. Vamos suspender. Quero que você esteja assistido para isso. Vamos falar dos mediadores judiciais. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos, em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Aqui é obrigatório que tenha, por exemplo, portanto, o segundo grau. E que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento e de Magistrados. De Aperfeiçoamento de Magistrados. Aqui, ó. Ou pelos tribunais. Então, fez um curso em uma escola capacita, é reconhecido por essa escola aqui, a Infam, ou pelos tribunais. Beleza. Tranquilo. Conseguiu o certificado, pode trabalhar com o mediador judicial. Lembrando que esse mediador judicial pode ser um membro do próprio tribunal ou uma pessoa de fora que está cadastrada dentro da sua lista, que deve ser mantida atualizada. E deve observar aqui os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. Esse artigo é um artigo muito bom para você guardar para a sua prova. Artigo 12. Os tribunais criarão e manterão o cadastro atualizado dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação do tipo judicial dentro do seu processo. Parágrafo 1º. A inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado ao tribunal com jurisdição na área em que pretenda exercer a mediação. Então, a pergunta que eu faço é, o mediador está inscrito, ele vai atuar em toda a área? Nós já vimos que não. Nós já vimos que não. Então, não há de ter essa... não podemos ter esse tipo de dúvida. Parágrafo 2º. Os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento dos seus mediadores. Tem lá a lista direitinho. Então, abre sazonalmente um período para inscrição. E também tira alguns que não querem mais fazer parte dessa lista. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes observadas no parágrafo 2º do artigo 4º desta lei. Lembra que eu disse? Tem dois tipos aqui. O primeiro tipo é aquele que trabalha já dentro do tribunal. Quem paga a remuneração dele? É o próprio tribunal. É a remuneração do servidor. E esse segundo tipo aqui é o mediador externo que fez o curso direitinho, está sendo reconhecido pelo tribunal e que atua dentro do processo. Está dentro da lista e atua dentro do processo. Quem vai pagar esse mediador? As partes. Não é o tribunal que remunera esse sujeito. Combinado? Sobre os procedimentos de mediação. Procedimentos importantes. Aqui vamos falar das disposições comuns. No início da primeira reunião de mediação e sempre que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento. A requerimento das partes ou do mediador e com a anuência daquelas, poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito. Aqui nós temos o papel do co-mediador. Eu posso ter mais de um mediador sim, se a situação for bastante complexa, se for necessário. Agora, essa situação só ocorre a requerimento das partes ou a requerimento mediador com a anuência das partes. Eu não posso inserir isso sem que as partes concordem. As duas. Ah, Alisson, eles também podem negar, então, que um dos mediadores escolhidos, um dos mediadores reserva aqui, que vai virar com o mediador, seja escolhido? Sim. Eles podem negar isso. Artigo 16. Presta muita atenção porque, provavelmente, seus concorrentes não vão entender metade do que esse artigo 16 está falando aqui. O que esse artigo 16 está falando? Tendo o processo judicial, e aí eu entro na esfera da mediação, eu posso ter esse processo judicial arbitral, tanto faz, suspenso. É necessário requerimento. A suspensão não é automática e é isso que você deve guardar. No artigo 16, fala claramente que a suspensão não é automática. É necessário um requerimento específico para que isso, de fato, ocorra. Senão, as coisas vão ocorrer em paralelo. Caiu na sua prova dizendo que um procedimento de arbitragem pode ocorrer em paralelo a um procedimento de mediação. Pode sim, não deve, mas pode, ok? As partes vão ter que requerer ao juiz ou árbitro aqui a suspensão do prazo. Então, cuidado. É uma das partes, não. As duas. As duas. Está no plural. É o segundo ponto importante desse artigo. As partes. Pronto. Está procurando aqui. Achei. Parágrafo primeiro. É recorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas partes. Tradução. Recebeu, então, a decisão. Houve a decisão final? Não tem o que recorrer. Está dizendo aqui. É recorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas partes. Teve a decisão da suspensão? Não pode mais ser suspenso. Tem que continuar com o processo de mediação. Por que isso aqui é importante, Alisson? Está lá. Dois sócios. Exemplo sempre que eu dou. Trabalhando dentro da mediação. Suspenderam o processo dentro da esfera judicial. Direitinho. Como estava ocorrendo. Já se arrastando há alguns anos. E aí um deles percebe. Pô, não está dando certo. Peraí, eu acho que eu estou perdendo. Realmente é o outro lado que tem razão. Caramba. Eu agi de má fé. Ah, não. Peraí, peraí. Aquele processo que está suspenso de céu, eu quero retomar. Não pode. Não tem como. Mesmo que queira. É para isso. É para evitar esse tipo de situação. Onde a pessoa se arrepende, por exemplo, de ter dado total fé a um processo de mediação. É para isso que esse artigo, que esse parágrafo foi colocado aqui. Ele não vai poder voltar atrás. Suspendeu? Já era, meu amigo. Tem que ir com o processo de mediação até o final. Parágrafo segundo. A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro. Parágrafo 17. Bom, eu vou deixar esse parágrafo 17 e o finzinho dessa lei. Falta muito pouca coisa para o início da aula seguinte. Tá certo? Aproveita aí. Dá uma boa revisada. Lembrando que esses nossos vídeos servem para complementar bastante o PDF. Até para aquelas pessoas que gostam mais de ver o pensamento do professor, a explicação do professor. Nada substitui o nosso PDF e vice-versa também. O nosso PDF vai ajudar bastante no entendimento da nossa aula gravada aqui. Tranquilo? Aproveita. Falta muito pouco para nós terminarmos essa resolução. Aliás, essa lei. E eu vejo vocês na aula seguinte. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.